E marre, pô! Marre! Olha, 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 olha! Bota o currículo, bota o currículo com uma carretilha grossa, pô! Puta que pariu! Caralho, velho! Vou pegar ele na linha de mão! Pô, fica ligado que ele... Que ele entra dentro do barco, hein, cara? Sério, pô? Ele pôde dentro do barco, pô! Caralho! Que bicho gigante, cara! Caralho, velho!